Rico, no carnaval! A linda, maravilhosa! Senhora DiCaprio! Todo ano eu venho aqui pro baile do Copacabana Palace, pro carnaval da Vogue... Pobre, no carnaval! E aí, gostou da casa que eu aluguei? Pra gente passar o carnaval com a turma toda? Sônia, o que vamos almoçar hoje? O de sempre do carnaval todo! Macarrão com salsicha! Me dá uma caipifruta? Bote mais um chorinho aí, tá só o suco!